Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, antes de entrar no mérito da minha fala hoje, realmente assinar embaixo o que a senadora Anamélia disse. Até porque aprovamos um requerimento de minha autoria na Comissão de Relações Exteriores para três membros dessa comissão ir à Venezuela, verificar, visitar o Parlamento da Venezuela e procurar nos inteirar de tudo, principalmente no que tange à prisão, à extorsão dos brasileiros que vão, sempre foram à Venezuela e, aliás, isso sempre existiu. Só que agora chegou um absurdo das pessoas que vão serem presas porque não dão propina, inclusive para os próprios policiais. Mas o assunto que me trouxe a essa tribuna hoje é justamente fazer uma análise e eu quero começar lendo aqui uma frase de Rui Barbosa que honra esse plenário com o seu busto aqui presente, que foi um grande senador, que em certo momento da sua vida política, ele disse o seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus. O homem bom chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha até de ser honesto. Isso foi dito em 1914. Continua tão atual quanto naquela época. Se não vejamos, o Estado, o governador atual, ele assumiu o governo primeiramente pelo falecimento do governador Otomar. Então ele tirou três anos e foi para a reeleição. Nesses três anos ele já fez horrores em termos de corrupção e de todo tipo de endividamento do Estado, construiu uma super mansão e que ele, quando assumiu o governo, era um empresário falido. E hoje ele anuncia que depois de amanhã vai se desincompatibilizar do cargo para concorrer ao Senado. Nada demais se esse cidadão que foi reeleito com uma farta documentação de corrupção eleitoral, de abuso de poder, etc., inclusive foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E tem aqui vários processos, um deles, inclusive, que passou desde 2011 até agora e depois, por julgarem o caso de um deputado Piauí, deram o mesmo tratamento para ele. Mas esse cidadão ainda tem dois processos por serem julgados no TSE. E todos dois, um com iniciativa do Ministério Público Federal, portanto não é da parte interessada, e o outro também versando sobre essa questão de corrupção, de abuso de poder, de utilização da Rádio Roraima, que é uma instituição do governo, para fazer política até no dia da eleição. O Ministério Público, naquela época, mandou a Polícia Federal parar lá a programação desse jornalista que estava fazendo campanha no dia da eleição, inclusive espalhando boatos de que seu adversário teria desistido da candidatura. Então, na verdade, o que o nosso povo vê lá? O que ele mesmo diz, diz para todo mundo, que só ganha eleição quem tem o poder e quem tem dinheiro na mão, e que ele tem as duas coisas. Pois bem, eu espero que ainda haja tempo para o TSE julgar e, usando a lei, realmente punir esse cidadão que desonra a nossa terra, desonra o nosso povo, e que, portanto, como diz o Rui Barbosa, ri realmente das nossas instituições e, sobretudo, se vale, como dizem muito na imprensa, que quem tem banco, isto é, dinheiro, e que quem tem banca, isto é, bons advogados, não é punido. E esse cidadão é um exemplo de uma pessoa que devia ter sido caçada já, não foi caçada, cumpriu o mandato e vai disputar a eleição para o Senado. Eu espero, realmente, que ele dispute, mas espero muito mais ainda que o TSE o casse antes disso. Muito obrigado.